Também hoje pela manhã ocorreu o lançamento do novo formato do programa do Leite Potiguar. O governo do estado confirmou o aumento de 20% no valor pago aos produtores. O novo formato do programa do Leite Potiguar passa a ser feito por uma gestão compartilhada entre a Instituição de Assistência Técnica e Extensão Rural e a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Aquele pequeno agricultor familiar poderá vender o seu leite ao estado pela primeira vez. Antes eram somente os laticínios que vendiam, agora será metade para os laticínios e metade para o pequeno agricultor familiar. Ou seja, nós vamos fomentar uma cadeia rural fantástica no campo. O estado volta a oferecer um preço atraente para o leite. Cerca de 78 mil famílias irão receber o leite do programa Leite Potiguar. O cidadão pode consultar pelo CPF ou número de identificação social se está apto a receber o benefício. A consulta é feita pelo site do SERES. A Instituição de Assistência Técnica e Extensão Rural participa da gestão compartilhada e também se ocupa com os produtores. A gente vai continuar fazendo toda a parte do pagamento, processo de pagamento, credenciamento dos produtores, dos laticínios, através de edital. Vamos cuidar desse pagamento. A seta se integrou já para esse processo da distribuição, cuidar da distribuição. Hoje a gente tem aqui 57 entidades que foram feitas de chamamento público para se tornar postos de distribuição do programa. A Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social ficou responsável pela distribuição do leite. Para evitar desvios, o produto será encaminhado para os prédios públicos e de lá será distribuído para as famílias. As setas nós nem fiscalizamos, nem inserimos, nem retiramos ninguém. Os dados são fielmente aqueles que são nos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social. É um cadastro que é executado nos CRAs municipais pela Prefeitura. Então esse cadastro, que é o Cadastro Único, ele nos permite rastrear aquelas famílias que estão em extrema pobreza. Então esse foi o critério.